Se você já ouviu essa música antes, você sabe o que eu tô sentindo agora, cara. Final Fantasy VII Remake, Ladies and Gentlemen. Que nostalgia, hein? Menu Nostálgico. Vou ajustar alguma coisinha aqui ainda, pessoal. Áudio da música eu vou diminuir um pouquinho. Tá no 6. Efeitos sonoros no 8. E as vozes eu vou deixar no 10. Idioma eu vou deixar dublado em inglês. Aqui a gente tem a opção de dublagem, tá, galera? Eu acredito que seja o mais adequado pra nossa situação. Eu acho que o japonês não seria tão errado também, mas eu prefiro deixar no inglês. E, mano, vamos começar? Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não conhece o canal, eu sou o Paulo. Mano, eu tô realmente emocionado aqui com esse jogo. Que provavelmente o Final Fantasy VII é o jogo que eu mais gostei de jogar, cara. Provavelmente. No jogo favorito. Eu poderia dizer isso. Então, vamos lá, gente. Novo jogo. Controle de câmera padrão. Dificuldade normal. Tem o clássico, que é o modo... O personagem controlado pelo jogador ataca e defende automaticamente, permitindo que você foque na execução de comandos. A dificuldade das batalhas é igual do modo fácil. Então, a gente quer uma experiência normal do remake, né? Então, vamos lá. Nessa dificuldade mesmo. Pessoal, se vocês puderem já deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Inscrevam-se no canal se ainda não estão inscritos. Vamos acompanhar essa série aqui. Nossa, cara, eu tô muito ansioso. E a abertura tá diferente, viu? Então, eu achei que ia começar direto com a parada lá do ataque ao reator maco. Surpresas! Meu Deus, galera. Tetsuya Nomura! Todo mundo vivendo em paz. Não por muito tempo, né? Energias maco. Olha o doguinho, mano! Olha aí o parquinho. O famoso parquinho aqui. A Elit e o Cloud Batem um papo. Mano, que transição! Meu Deus, galera. Isso é demais pra mim, cara. Que transição, hein? Não esperava. Ah, ela já tá sentindo uma força maligna. Ai, ai. 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 Maluco! Soldier Classe S chegando! Vamos lá, galera! Lembrando que eu já joguei a demo do jogo quando não só está aqui no canal, inclusive o vídeo. Mas eu acredito que vai ter mudança aqui logo nessa primeira parte já, daquela demo que a gente conseguiu jogar. Então vamos ver. Jesse! Não, né? Oh, Barretos aí, mano! Muito louco, velho! Muito louco! Vamos lá! Vamos lá! A destruição do Reator Mako 7. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui o game. Eu já venho avisando pra vocês que eu vou explorar. Não esperem algo muito rápido porque não vai ser isso que vai acontecer não, cara. Quem vai lá? 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 Eu já venho avisando. Quem vai lá? Experimente usar um dos comandos Beleza Habilidades Desecutado, mano Informações fora de combate Menu principal e mapa Quando você não está em combate, pode consultar o mapa Abrir menus e ver diversos tipos de informações Use options para abrir menu principal E aperte para acessar o mapa e conferir seus objetivos Ações automáticas Quando o ícone Uma setinha para frente aparecer, aproxime-se com disciplinagem Para saltar, agachar ou realizar Automaticamente qualquer outra ação necessária Na tela do mapa, você pode conferir seu objetivo atual Da missão principal e analisar a área Saquei É a Tormaco 1, galera, eu falei 7, mano Não sei porquê Objetivos Entornado no reator Beleza No menu principal, você pode ver o inventário E diferentes status, além de salvar e carregar o jogo Olha Só para salvar o jogo aqui mesmo Estava bem nissozinho Só para me dar uma olhada de como já funciona Galera, vamos Botar os pingos nos is Deixar tudo certinho DLC aqui, ó A gente tem as matérias de invocação Oh, moleque Já conseguimos aqui as famosas, né Beleza Grupo ok Isso aqui a gente não tinha a opção de mexer Na demo Então é algo novo aqui, mano Ah, a gente tem os atalhos, ó Pessoal Interessantíssimo isso aqui Para usar mais rápido Poção é aqui que a gente pode colocar Ok Manoel Olha só Olha só, a gente pode usar no combate à análise Interessante isso, hein, galera Interessantíssimo isso, na verdade Secundários é... Tá, beleza E ocultos Veja só Tem até marcações ocultas, mano Isso era algo que eu não imaginava Beleza Vamos lá, gente Sem mais delongas Continuar aqui Drop the weapon You got this Yeah, what he said You're coming with us Can't get surrounded Nope Try harder Ah, essa aqui I'm waiting Fechou Fechado, né, mano Algo pra gente aqui, mano Não tem nada Dá pra entrar nos banheiros aqui? Não, né Exploração, meus queridos Exploração Um baú Foram interações com o mundo Use triângulo para abrir baús e portas Ou para falar com as pessoas Se a palavra segure aparecer, segure Feito de boa Temos aqui duas poções Opa Duas granadinhas Beleza 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 Brilha sonora, tá Tá que tá, gente Destruição de objetos Quando achar caixas com o logotipo da Shinra Aperte o quadrado para quebrá-las com sua espada Elas podem conter itens úteis Como poções que recuperam pontos de vida Ou cristais de maco que recuperam pontos de magia Essas caixas aqui, ó Você recuperou o PM com um cristal Ok, né, cara Uma poçãozinha pra gente Vai rolar o papo aqui agora Então, o que é o Solider Boy Steel? Ele é um de nós agora? Ele pegou bolsas, esse, uh Uh, o que foi o nome dele de novo? Cloud Cloud Strife Certo E ele não é um solider Mas ainda, ele é um profissional Não, unlike the rest of us I'm glad to have him This is a one-time gig When it's done, we're done Ah, acho que não vai ser bem assim não, hein, Claudio Mas é um prazer trabalhar com ele Mas é um prazer trabalhar com ele O que é isso, gente? Não, não vai nada Vamos lá falar com o Barrett Barrett não tá feliz, mano Com o Cloud, por enquanto Come on, nobody do something this crazy just for money They may not think you're a true believer But you know what I think? Not interested What? Quanta ignorância, cara Metidão, né? Wedge You better be worth the money, Merc Every last year Vamos fazer o nosso melhor, Barrett. Pode ficar tranquilo. Tá da hora, galera. Tá da hora. Nada por aqui. Vamos lá, então. Seleção de alvos. Aperte a RTS para fixar a mira em um alvo específico ou de novo para trocar. Use o analógio direito ou os direcionais enquanto o alvo está selecionado para alterar entre múltiplos alvos. Pegue-o, garoto! Acho que você é o primeiro. Não é ruim. O que é isso? Um doadinho... Essa era o doadinho. GG. GG, GG, mano. Dá pra ver essa porta aqui não? Pelo visto as portas não se abrem assim, né? É algo meio estático do cenário. O elevador está lá! Pegue a porta! Fica aqui no canal, então fique ligado, galera. Fique ligado que vai valer a pena. Nada nas caixas? Ficou brabo, velho! Desviram isso? Missão principal, sigo o Barrett. Ela veio até o cachorão, mano. Isso é louco. Vamos testar aqui, galera. O negócio? Cão de guarda. Procar alvo. Segurança B, segurança A. Interessante, né? Interessante. Diz até quantos a gente já matou. Mas a gente não tem os... Poder me parar? Desculpa. Não, não é o que eu queria fazer. Desculpa! 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 Desculpa. Desculpa! Quanto a gente tá de vida, galera. A gente se cura aqui, por exemplo. Por exemplo, antes da batalha começar. A gente vai aprendendo o jogo conforme a gente joga também, né? Tive uns dois. Você não estava foi em dublão. Tem bastante Potion, então não tem que ter medo de usar, que é assim mesmo. Segure. Tá muito bonito o jogo, né, mano? Olha aí onde a gente tá, galera. Reator Marco 1. Eu acredito que a gente não teve essa cena no... na demo, galera. Tenha o seu caminho, Mutt. Nós podemos fazer isso com você, ou nós podemos fazer isso sem você. Reator diferente, reator diferente. Depende quando foi construído. Nunca vi uma assim, mas eu vou gerar. Não se preocupe. O Biggs vai ter a porta aberta em breve. Eu estou assistindo você. Ah, isso aqui fora, rapaz. Caramba, eu estou bem. Quem está lá? A porta! Espera! Está terminado! Essa é a minha linha. É tão alto! Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. No modo Justiceiro, o Claudio se move mais devagar, mas o quadrado executa um ataque mais potente que o normal. Além disso, o Claudio se fere um contra-ataque toda vez que se defende com êxito de um ataque corpo a corpo. No entanto, ele não pode se defender de magias ou de ataques à distância. Ao se esquivar desse tipo de ataque, ele volta para o modo Soldado. Você tem ele. Nós podemos pegar ele! Faça isso! Estamos voltando! Vamos lá. Vamos lá. Ele sempre sabe apenas o que dizer. Fale-se. O que foi essa, gente? Ataque fulminante ali, hein? Talvez você não tinha mais um baúzinho ali escondido. Não quero ver isso, não. Ah, que isso, cara? Vamos conversar com ela, então. É uma boa coisa que eu conheço alguém que possa nos dar os códigos passados. É triste que ninguém mais em comandante vai falar conosco, mas... O que você pode fazer? Ah, então estamos bem. Cuidado lá. Eu tenho esse lugar cobrado. Obteve uma medalha de Moogle. Eu acho que é tipo um colecionável que a gente pega e a gente vai ter alguém no mundo para... Oh, uma pena de Fênix. Um Fênix Down. Parece que o elevador está em outro lado. Precisa puxar aquele botão? Ok. A gente vai colecionar e vai trocar por itens depois. Eu acredito que seja isso, galera. Então, você conhece a Tifa, certo? Não é realmente meu negócio, mas... Vocês estão perto? Estão perto? Estão perto? Estão perto de mim? A Tifa e eu... Calma lá, Barrett. Pra que fazer isso, cara? O cara tá dando a ignorância, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha, e mais uma cena que a gente não tinha na demo, galera. Várias surpresas. Como eu falei pra vocês, mano, a demo lá era só algo singular, né? Pra gente testar o gameplay. Aqui a gente tá tendo várias cenas já. Esses sewer rats appear to call themselves Avalanches, sir. Nós estamos investigando se eles belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry while you sleep, while you eat, while you shit. It's his sucking up, Marco. It doesn't rest, and it doesn't care. You do realize what Marco is, don't you? Marco is the lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red. The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in vain? I know you can! You really hear that? Damn straight I do! Get help. Mano, isso é muito clássico, velho. Vai levar todo isso sentindo. Save the screaming for later. Muito clássico, gente. Muito, muito, muito. Olha, a gente já tem mais inimigos. É verdade, isso. Olha, a matéria na arma do Barrett ali também. Ficou muito legal. Cara, as matérias nas armas ficou muito legal. Entrou no grupo Barrett Wallace. Especialidades do Barrett. É especialista em ataques à distância. Quando tiver uma arma de longo alcance equipada, segure quadrado para disparar uma radiada de tiros. Barrett pode atirar de locais seguros e atingir inimigos que o Cloud não alcança com sua espada. Vai arrastar sua espada, Adam? Deixe o homem com a arma ir para morrer. Estas 10 canas não tem nada para mim. É isso aí, cara. Quer mais? A habilidade exclusiva do Barrett. Aperte o triângulo enquanto controla o Barrett para executar um ataque pesado que enche grande parte da barra de BTA. Depois de executado, o ataque leva bastante tempo para recarregar. No entanto, você pode apertar o triângulo para acelerar o processo. Como você gostou disso? Agora para o real. Não tem nada. Vamos lá. Caramba. Oh, não. Não tem nada. Oh, não. Oh, não. Cara, isso não dá, mano. Troca de personagens. Você pode alternar entre diferentes personagens dependendo da situação na batalha. Você também pode manter o mesmo personagem e enviar comandos aos aliados. Usar os direcionais para trocar de personagem e ali dois rei dois para enviar comandos aos aliados. Obrigado. Você podevolla comentar. Você pode sempre faz isto. Você pode viruz. uncorril. Estou confuso. Oh, não. Oh, não. that die possessed. Chega o depósito maco, não tem mais nada aqui em cima, né? Vamos lá então. Também não tem mais nada. E aí, Jess? O que nós temos aqui? O sistema de segurança. Great. Essas coisas farão mais do que a sua orgulha, se você não se preocupa. Eles te cortam em tamanho e depois algumas. Mas eu acho que você já fez esse tipo de coisa antes. Sim. Ficou o tempo dos lasers. Então, faça um movimento quando eles circulam. Exatamente. Eu vou primeiro. Não tem nada como um pequeno perigo para pegar o sangue. Ei! Só mantém aqueles bebês de vocês em mim. Oi! Que isso, gente? Correr. Você pode se deslocar mais rápido quando estiver fora de combate, segurando R1 ou R2 para correr. Ou aperte R3 uma vez para continuar correndo até parar de se mover. Entendi. Entendi, cara. Ô, Barrett, você tá... Tá bêbado, cara? O Barrett tá se matando, pessoal. Ó lá, ó. O que que eu vou fazer sobre isso, véi? Ué, eu também vacilei, né? Você tá fazendo bem, soldado. Escrevendo um pouco mais rápido. O que que eu vou fazer sobre isso? É que eu vou fazer sobre isso. Têm de mais de uma forma. Vem, então. É muito fácil, não é? Um... Fico. Olha como você vai ficar. Um... Um... Mano, o Berit está se matando, cara. O Berit está se matando, gente. O que é isso, Berit? Para de se matar, gente. Minha Deus do céu. Duas poções aqui nesse próximo baú. Bom, eu estou feliz que isso está terminado. E estamos quase no nosso objetivo. Vamos usar uma curinha aqui no Claudio também. Aí, fechou. Eles não chamam essas coisas sweepers por nada. Eles podem pôr um whole squad em segundos. Não se você pôr o chão com eles primeiro. Varredores. Vamos lá então, Berit. Ah! Nós podemos pegar esse hunko de junk. Esse hunko de junk é um plástico de armas. Se nós nos acertarmos, nós moramos. É isso mesmo? Precisamos atingir com a mágica. Isso deveria nos dar uma abertura. Atordoar inimigos. Execute determinados ataques ao causa dano considerável para desequilibrar temporariamente os inimigos. Quando isso acontece, sobrepressão aparece abaixo da barra deles. Enquanto estiverem sob pressão, ataque-os com magias e habilidades para encher rapidamente a barra de atordoamento deles, abaixo da barra de vida. Quando ela estiver cheia, você poderá atordoá-los. A barra enche mais rápido dependendo das habilidades, magias usadas e vulnerabilidades do inimigo. Descubra qual ataque é mais eficaz para eliminar cada inimigo rapidamente. Ei! Stop! Move! Vamos pitar a barra. Dê-la tudo que você tem. Ok. Tem que ir. Claro. Ele só tinha que voltar. Então nós pôr a barra de atordoamento. Não há tempo para se complicar. Não imaginei. Atordoamento. Os inimigos que são atordoados ficam indefesos e sofrem mais dano. Use habilidades exclusivas para encher sua barra de BTA com mais rapidez. E mantenha a barra de BTA cheia para liberar e usar habilidades e magias com mais frequência. Agora é a nossa chance. Vamos! Não precisa me dizer duas vezes. Eu vou gostar disso. É tudo que eu ouvi! Ok. E já vai fechar, né? Agora é. GG. Bula! Mortinho! Boa! O que você é, 20-something? Primeiro. Hã? O soldado de primeira classe não vai para os 20s. O que você está falando? Eu sou um usuário, não o seu rancor. Eu... Brasco de Aether. Eu sei. O soldado de primeira classe poderia ser a mesma que a sua idade. Uh-huh. Eu acho que isso vai fazer você um 1-year-old, hein? Livre e aprende! O que você está falando, cara? O que você está falando, cara? Vamos lá, gente. Sobre a duração dos vídeos, galera. O que vocês preferem que eu faça? Um capítulo por vídeo? Vou cortando? Não corto? Me digam nos comentários, porque... É difícil, né, cara? Vamos decidir isso sozinho. Vamos lá, gente. Armar o explosivo. Ok. Vamos curar o Kraudio aqui? A vida bem baixa, né? Eu acho que seria bom a gente usar um Aether no Barret, velho. Poderia ter feito isso depois de me curar inteiro, né? Mas isso, bom mesmo. Tá, ele não tem nada, beleza. Vamos lá, então, gente. Ali é pra depois, galera. É pra depois. Não dá pra explorar ainda. Olha só, mano. Inimigos. A cara do Kraudio tá voando, mano. Não overdoe. Literalmente. O Kraudio não tá voando, velho. Ah, caiu. Nossa. Que isso? Olha o lugarzinho de câmera. Por enquanto é um pouco fraco do jogo pra mim, mano. Essa câncer é um taço. E a câmera dá uma esquisitada de vez em quando, hein? Nada que a gente não se adapte aí. Não tem. Beleza. Tem umas coisinhas. Aqui a gente tem um baúzinho. Mais um frasco de Aether. Agora vamos pra baixo. Chegamos no núcleo. Primeira batalha de boss, hein, galera? Primeira batalha de boss. Quem diria, mano? Guardião Sentinela. Vamos lá. All right. Let's see if Little Stamp really can bite the hand that feeds. Go on. Do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. That you're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job! Then do the damn job! What's wrong? Claudio já tá tendo as alucinações. I'm fine. What about the timer? You're calm, Merc. Tá doido? 20 minutinhos, né, galera? Vamos lá. É o menor tempo possível. Deixa com o nóis, Berit. 20 minutos é tranquilo. You double-crossing! Heads up. What in the hell? Hey, how the hell do we fight this thing? It's got reinforced armor plating. But the internals can be overloaded. Lightning magic. No other option, huh? More ability. We barely scratched a damn thing. Didn't I tell you to use magic? Thought you were full of shit. Think whatever you want. Just do it. Want some more? You even know how to use materia? Of course I know how to use materia. What kind of stupid question is that? Quit rushing me. Hell yeah! You see the damage I did? Keep it up. Take the lead. Guess it's my turn! Take the lead. Nossa, cara. Que poder, hein, mano? The hell is that? A barrier? Never seen this defense system before. Sir. Thought you were the expert. So what's your brilliant plan, genius? It's my time to shine. Nossa, chega, 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 chega. Orgo down in flames. I got this. Bingo. Focus on that cord. Oh, now he remembers. Don't keep me waiting in suspense next time. I won't give up. I won't give up. Try this. A barrier. I'm not going to die. 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 Eu vou fazer isso! Sim, eu vou fazer isso! Vou fazer seus olhos pop! Certo! Vamos lá! Poder continuar, se eu heal up! Eu vou fazer isso! Heal up and regroup! Cara, que bizarro, mano! Não dá tempo de esquivar, cara! Eu tô no lado errado! Eu não sei jogar isso, galera! Outra barriera? Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! Se nós não mudarmos isso, essa coisa vai te matar! Mais conversa, mais dispara! Como mais mais de você? Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! Não desculpe! Pelo menos! Preceno! Preciso de alcançar! Agora, abraça! É tão rápido e rápido! Ô, você tá para agora? Apenas agir! Não! Não! Eu teria que issoξam de mim? A habilidade de disparo focada, vamo ver. Aqui vem! Você acha que eu vou cuidar de alguns cunhos, Bruzer? Porque eu não! Vamos fazer isso! Agora você está morto! Limite, golpe cruzado! Nossa, mano, usei o limite e o cara saiu correndo, véi! Pizarro, mano! Cuidado, véi! Pegue um ataque! Cuidado! Cuidado! Você não quer ser golpeado por aquele laser! Então, o que fazemos? Não se pegue! Pegue cobre por trás desse cunho! Pegue agora, antes que ele fire de novo! Você tem algo pra me curar, né, gente? Vamos usar um éter aqui, né? Não, cara! Não, cara! Tem que curar quando eu tenho a chance! Não dá tempo de vazar, né? Não, cara! Não, cara! Não, cara! Não, cara! A dança, o cara! Não! A dança, o cara! Veja o que eu tenho! Aí já! Cover already! You scared or something? Strike now, before it fires again! Ah, cara! Get out, you heart! Stop on me! Steady. Gotta be careful. Damn it. Need to heal up soon. Right. Incoming. Take cover. There's really no other option? Want to get shot? Be my guest. Strike now, before it fires again. You're done. Time is burn. Oh, hey! What's it doin' next? I'm gonna repair you. Damn it. We gotta take it out quicker when it's screwed. Oh, I am way ahead of you, Murm. It's down. Rain hell on it. Ain't gotta tell me quite. Heal up and regroup. Any last words? Heal up and regroup. Look at the limit. Now, yes, guys. We managed to eliminate them. And we're coming. Level 8. Now, the limit worked, man. Cross Slash. It worked. Shit! The bomb! 20 minutes until detonation. 20 minutes para detonación. 20 minutes. We did what we did. Now, let's go. Dê-me um descanso. 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 A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas que a gente recupera. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. A gente pode usar a magia e quebrar as caixinhas. Come on, come on, come on! Está meditando, Claudio! Come on, Jess, come on! If I couldn't, believe me, you'd be the first to know. I'll take that as a yes. Cloud! Okay, that was pretty cool. All right, come on. Cloud! 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 Isso aí hein galera Local Midgar Umas dicas aqui enquanto carrega o loading Mano, muito bom né mano, muito bom Tô gostando bastante Tá um pouco confuso ainda pra mim, mas tô gostando bastante Encontros fatídicos, capítulo 2 Eu acho que você poderia ter feito isso Eu segui as instruções para a letra Talvez isso surgiu uma reação com o Mako Bom, vamos esperar que a cidade ainda está em uma peça Mas o plano é o que importa, certo? Eu quero dizer, isso deve ter ajudado alguns Depois disso, isso deveria ter ajudado De qualquer forma, vamos lá Estamos em Sector 8? Isso é só lá De boa Cuidado com os fios hein Cuidado com os fios meus carizinhos Beleza Mano, o que é isso? Eu nunca olhei nada tão fio Oh, é eu Tem que fazer algo sobre isso E pronto Galera Vamos finalizar o game por aqui O vídeo O game não Ainda falta muito Eu espero que vocês tenham gostado Eu tô gostando bastante Apesar de, como eu falei antes Tá bem confuso ainda pra mim Diversos comandos O sistema de batalha ainda tá confuso Eu joguei a demo Uma vez só Então essa é a minha segunda experiência com o jogo Eu acho que com o tempo a gente vai acostumando E vai vendo qual ataque é melhor A gente vai aprendendo a se esquivar Vai melhorando no jogo ao mesmo tempo Tá bem? Então eu espero que vocês acompanhem a série É um jogo que eu tenho muito prazer em jogar Por ser um Final Fantasy Só por isso já seria um prazer Não só isso É o remake do 7, cara E a gente tá vivendo uma época aí Quem diria, cara Que em 2020 a gente ia jogar Em uma semana O remake do 7 E do Resident Evil 3 Que é outro clássico do Playstation 1 Insano Quem diria, velho Mano, ninguém ia imaginar isso E a gente tá tendo aí a oportunidade De ver esses jogos todos reimaginados, cara Então isso é muito legal Muito legal mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra acompanhar os próximos vídeos Deixem um like e um comentário Nos vemos na próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu E até mais Tchau Tchau Se inscreva no canal.